Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Carlos Ciro e hoje nós vamos dar aquela geral clássica numa imagem de um dos parceiros aqui no canal, o Galisteu Dessa vez na imagem Cobalto V4 de 128GB do Recalbox versão 7.1.1 E eu vou usar o meu recém-adquirido Raspberry Pi 4 de 4GB de RAM Bora lá dar uma olhada Essa é a minha primeira experiência com o Recalbox, primeira experiência com o Raspberry Pi Eu nunca usei o Raspberry Pi, recém agora eu o montei Essa é a imagem da Recalbox 7.1.1 Cobalto V4 de 128GB exclusiva para Raspberry Pi 4 Pi 3 não funciona, só Pi 4 128GB, eu estou louco para experimentar depois a versão de 256GB que o Galisteu lançou Que é a última imagem do Galisteu para o Recalbox Eu imagino que seja uma evolução dessa imagem de 128GB Eu duvido que tenha alguma mudança muito drástica Deve ser mais espaço para ele botar mais games Mas hoje, para experimentar pela primeira vez uma imagem Cobalto V4 do Galisteu Do meu parceiraço Galisteu Eu vou ver essa de 128GB que é a que eu tinha disponível no cartão A gente já começa nesse menu lindo Eu vou dar uma olhada qual é o tema, porque eu não conheço É um carrossel, né? Eu ainda estou me acostumando com os menus do Recalbox Claro que a base é a mesma, né? Do Emulation Station Mas tem algumas diferenças Eu acho que imagino que seja na interface, tá ali, ó Tema O tema é o Dreambox Ó, vamos ver aqui, ó 7.1.1 Reloaded, ó 114GB de 115, 99% de games instalados aí A gente começa já no Super Nintendo, né? Clássico Não pode faltar jamais o Super Nintendo Inclusive, a gente fez uma live super especial aí nesse mês aí Que o Super Nintendo fez 30 anos E teve vários convidados muito legais A gente bateu um papo sobre a história do Super Nintendo As nossas experiências Recomendo, vou deixar o link aí na descrição Caso você queira dar uma olhada Mais ou menos como o Galisteu faz no Emoelec, né? Pastinha de PT-BR, Satellaview, Superfame com jogos japoneses E Rax Demais, gosto muito Ó, tem até um Superstar Soccer aí É a versão 2019 Vamos entrar pra dar uma olhada nisso aqui? Mas é bem bacana pra quem tá procurando uma imagem pronta Pra usar no seu Recalbox, né? Pra usar no seu Raspberry Pi Sempre vale a pena conferir antes, né? Afinal de contas é um download grande De 128GB E a gente tem que fazer toda aquela instalação No cartão de memória e tudo mais Então não custa dar uma olhada antes Vamos ver como é que tá o meu Grêmio Na vida tá ruim o negócio Brasil de pelotas, ó Time da minha cidade Grêmio Brasil Vamos... É galchão, né, pessoal? Ups! Começamos com o Paulo Vitor no gol Aí começamos mal Começou Corre, desgraça Ih! Vamos dar uma olhada nesse Solarus Então... É um RPG Game Engine Eu nunca ouvi falar disso aí Fiquei curioso agora Ah, tem umas versões do Zelda aí, ó Pô, que interessante, cara Jogos do... Estilo Zelda Olha só isso aí Vamos experimentar Quero ver o que que é Que isso, rapaz Mercury's Chess Press Spacebar Ah, já deve tá... É, já tá configuradinho Aqui Era pra ser no teclado, né Mas tá configurado já Pra ser na... No controle Ah, Link's Awakening Esse ovão aí em cima da montanha É do Link's Awakening Então era tudo um sonho É um joguinho feito na engine... Nessa engine aí de RPG Mas... Parece usar os sprites, né O pixel art do Zelda mesmo Então... Um jogo, imagino eu No estilo do Zelda Um pouquinho diferente Legal Vamos voltar pro menu E vamos dar uma olhada no resto, né Esse é o tipo de coisa Que não tem no... No Emoylec, né Pra quem tá acostumado A usar o Emoylec Ou mesmo o sistema Algum sistema que rode no... No... No Android Tipo o Dog Retro Games Lá do... Dos parceiros da emulação Isso aqui não tem É uma coisa diferente, né Interessante de ver aí no... No Recalbox Eu já falei, mas repito É a primeira vez na vida Que eu tô usando o Recalbox, cara Eu nunca tinha usado o Recalbox Então eu tô aprendendo junto aí Tô vendo como é que é Super Graphics Vamos ver o que que tem Poucos jogos, né O Super Graphics eu não sei direito Era uma alteração do... Do PC Engine, né Se não me engano Tic 80 Esse aqui eu tenho curiosidade, ó O que que é isso aqui? Depois eu vou pesquisar E boto até na tela aí De repente O que que é esse Tic 80 Porque eu particularmente Nunca vi nenhum jogo Rodando disso aí Pô, mas tem uns joguinhos Bacanas aqui, ó Tem um visual diferentão, né Interessante Parece um computador Aquele visual Meio estilo Computador Da década de 90, assim, né Esse aí tá bonito Vou dar uma olhada Minha, nossa Já começa Na pancadaria aqui Com as mosquinhas, ó Parece um jogo Aqueles Típico jogo indie Que a gente vê hoje em dia, né Ah, é um dungeon Dungeon Crawling, né Mas é bem mais interessante Do que eu pensava, né O Pico 80 Esse aí Eu acho que é um Tic 80 Pico 80 Tic 80 eu acho que é um Parece ser uma coisa Meio feita por fãs também, né Parece ser uma coisa Feita por fãs Assim, né Não sei direito Depois eu pesquiso Pastinha favoritos Aí, ó Então a gente tem como Adicionar jogos Na pasta favoritos Clássico, né Sempre tem isso aí All Games Uma pasta com todos os jogos Do sistema Imagino eu 3DO Vamos ver como é que roda Um 3DO Let's get it on Vamos, lagartixa Eu joguei muito no 3DO Cara, eu adorava esse jogo Adorava Era um dos poucos jogos bons Que tinha no 3DO, né E esse é um jogo Que no No Emuelec Lá nas imagens Que rodam o 3DO, né Que são as As imagens NG Que eu sempre mostro aqui no canal Nas TV Box Com processador S905X3 O Gex roda bem Mas dá umas engasgadinhas Som falha Às vezes tem um slowdown Pô, tá muito bom, hein Caramba, tá rodando muito bem, cara Sem dúvida tá rodando melhor Que no Emuelec Recomendo O jogo de plataforma Muito divertido, gente Ó, o Nintendo 64DD Esse eu tenho curiosidade Porque eu praticamente Eu nunca nem experimentei Nenhum jogo desses Nenhum jogo Não conheço Sin City 64 Ó, Expansion Kit Do F-Zero X Vamos experimentar esse aqui Ih, essa tela aí Não tá muito bonita não, hein Tá com cara De que tem algum problema Travou Só saiu no Japão Não deu nada certo E é meio experimental o negócio Não funciona muito bem, não O F-Zero não rolou, né Deu pau ali Vamos ver o que que tem Nesse Disk Version Do Mario 64, então Ó, Disk Version Esse aqui abriu, pelo menos Vamos ver se vai rodar Opa, tem até um save Olha aí Tem um save com 118 estrelas, cara É, alguém jogou bastante Esse Mario, hein Vamos nesse Tá aí, ó Lindão Tudo aberto Tudo aberto já, né 118 estrelas já dá pra ir até lá na última fase Lá pra matar o Bowser Beleza Amiga CD32 Esse tem na última imagem do Galisteu Pro Emuelec Tem um monte de jogo interessantíssimo no Amiga CD32 Que eu particularmente explorei muito pouco na minha vida Praticamente não joguei em emulador também Muito pouco eu explorei o Amiga CD32 Aliás, o Amiga de forma geral, né E tem até uns jogos de Adventure, ó Eu tenho muita curiosidade de conhecer também Darkseed ali Bem bacana Bem bacana No Emuelec, se não me engano, rodou bem Rodou muito bem o Amiga CD32 Amstrad CPC Ó, são joguinhos 8-bit, né Tá na cara aí que são Era um computador também Computador caseiro da Amstrad Pouco experimentei também Mas tá aí disponível na imagem do Recalbox Atari 2600 A gente tá cansado de conhecer Tem até Rax Rax de Atari Atari 5200, né A porcariazinha do que a Atari lançou lá Entre um e outro O Atari 7800 também Que foi um console já 8-bits da Atari, né Que tentou concorrer com o Nintendinho Mas perdeu miseravelmente Atomis Wave Vamos ver se roda bem o Atomis Wave O que a gente pode rodar aqui, ó Fist of the North Star Que eu acho que é um jogo Eu adoro esse jogo Eu acho fantástico E eu acho lindo Espetacular o visual desse game Que jogo, cara Muito bem O Atomis Wave rodando bem também Olha, na verdade assim, ó Pelo que eu já vi o pessoal comentando, né Porque eu não conheço Tô conhecendo agora Mas pelo que eu vejo o pessoal comentar Um Raspberry Pi 4 Tem um desempenho muito, muito parecido Com uma TV Box Amlogic S905X3 Que são as que eu mais mostro aqui no canal Que eu já mostrei aí uns 4 ou 5 modelos É muito parecido o desempenho É o que eu escuto todo mundo dizer, né A diferença é que custa mais caro Mas tem muito mais versatilidade Porque é um computador, né Então você pode botar o Linux aí E usar à vontade Sem problema E já uma TV Box, não TV Box tem as limitações De um sistema Android lá Que é uma TV Box Exatamente isso Um Linux é... Um Raspberry Pi é mais versátil Mas tem suas vantagens e desvantagens Assim como uma TV Box Vamos ver o Sonic aqui Aí, ó Rodando lindamente, né Esse é um jogo que roda bem também Nas S905X3 Eu geralmente boto o Sonic Adventure 2 Primeiro porque ele começa rápido, né Então não tem muita enrolação E também porque ele é um jogo bem rapidão Assim, dá pra gente ver a qualidade, né Da emulação Já dei cambalhota ali, beleza E tem vários jogos, ó O Galisteu botou aí, ó Os Capcom vs SMK 1 e 2 Crazy Taxi 1 e 2 Marvel vs Capcom 1 e 2 Sonic Adventure 1 e 2 Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 King of Fighters 2002 King of Fighters Evolution Então tem, ó Tem os Sonics e os Crazy Taxi E um monte de jogo de luta Pra galera que gosta aí Final Burn, Nel Esse aí nem precisa a gente ver muito, né A gente tá cansado de ver o FB Nel aí Clássicos dos fliperamas, né Principalmente as máquinas da Capcom Então é um monte de clássico Um monte de jogo bom E tem os tradicionais hacks também Ó, não é uma pasta muito cheia, né Temos aqui 6 hacks Inclusive o Street Fighter 2 Mix Que é excelente É muito bom E o que mais? Isso aqui tá com cara de Deixa eu ver Shen Lang Version Nunca ouvi falar, cara Depois eu vou dar uma experimentada Nesse Shen Lang Version aí Famicom Disk System também Um monte de jogo Game Gear também Um monte de jogo Não precisamos dar uma olhada, né Isso aí é tradicional Tem em todos os packs Que a gente tá acostumado a ver Game Boy também Game Boy Advance 155 jogos em PT-BR 650 jogos japoneses, cara É muito game Game Boy Color Também um monte de jogo Intellivision Esse Intellivision Era um concorrente do Atari Até com os gráficos Um pouco mais desenvolvidos Que o Atari, né Vem um pouquinho depois Jaguar Tá aí um que eu tenho curiosidade Porque normalmente A emulação do Jaguar É uma porcaria Cara Não roda bem nada Fora que os jogos de Jaguar Também eram uma porcaria, né Mas vamos experimentar um Vamos ver se vai rodar Eu quero ver Vamos ver aqui, ó É complicado Eu acho que não deve rodar bem Sinceramente Tempest 2000, né Tempest 2000 Que é um dos jogos Além de ser jogo exclusivo Dizem que é um jogo muito bom, né Então vamos dar uma olhada Ih, mas já tá Nem no menu entrou direito, cara Já tá travando no menu Então a gente já viu Que não vai ter game Puts A ideia é boa, né Já ouvi falar muito bem Desse jogo aqui É um jogo bem arcade Bem divertido Mas não dá pra jogar, né Pessoal Tá lamentável Infelizmente tá lamentável A emulação do Jaguar Como a gente sempre ouve falar, né Que a emulação do Jaguar É muito difícil Tá impossível jogar Muito lento Travando tudo Que pena Lutro É lua, né Que é uma engine gráfica Que o pessoal usa Pra fazer game Usava antigamente Nem sei se usa mais, sinceramente São uns joguinhos indie, né É uma coisa diferente Que tem aqui no Recalbox Legal Não vou entrar em nenhum jogo Mas é interessante que tem Atari Lynx Um monte de jogo também Do portátil da Atari Mami Dispensa comentários no Mami, pessoal Master System Deixa eu ver o que tem aqui, ó Tem Tectoy Então são uns jogos Tem até os joguinhos da Tectoy Aqui, alguns em português Mega Drive, ó Tem jogos em japonês Tem jogos PT-BR 102 jogos em PT-BR 178 hacks, cara É, jogo pra mais de metro Além dos hacks Tem até o Xenocrisis, cara Jogaço Jogaço Lançado em 2019 Pro Mega Drive, ó Saiu também pros outros consoles Pra todos os consoles Pra PC Tem no Steam e tudo mais Mas saiu pro Mega Drive, cara Jogaço Vale a pena, hein Tá aí na imagem do Recalbox Do Galisteu MSX Turbo R Isso eu não sei o que que é Eu imagino que seja o MSX, né Um monte de jogo É, tem o Metal Gear Solid 2, ó Então realmente é o MSX 2 Nintendo 64 Vamos ver como é que roda o Nintendo 64 Tem 20 hacks, ó Os hacks às vezes não rodam tão bem, né Às vezes tem um probleminha de compatibilidade aí Coisa do tipo Vamos botar aqui um jogo que é sempre problemático no Nintendo 64 Cruising USA Ó, esse jogo aqui No Emuelec, né Nas S905X3 Pra trás Qualquer box S905X3 pra trás, né S905W Epson 912 Sempre difícil E aqui pelo visto também É, som travado já Praticamente o mesmo tipo de desempenho que a gente vê nas TV Box Mesma coisa, ó É um jogo difícil, né É um jogo com uma emulação muito complicada O Nintendo 64 é complicado Alguns jogos rodam bem, outros não Dependendo do hardware, né Se você tem um PC bom, né Ou um aparelho que seja muito mais potente Mini PC, sei lá Com certeza vai rodar melhor Mas esse aqui realmente não tem jeito Naomi, ó Tem vários games da Naomi aí Que são jogos também bem pesados São 5 games aí, ó Capcom vs SNK Marvel vs Capcom 2 Giga Wing Que é um jogaço Jogaço de nave Guildgear e Street Fighter Zero 3 Bem legal Neo Geo Dispensa apresentações, né Não preciso nem mostrar pra vocês Vocês estão cansados de ver Nintendinho PTBR, ó 172 jogos Em português 689 hacks Que que é isso, meu amigo Só de Zelda aí tem 200 games Tá, exagerei Mas tem muito hack aí de Zelda Hack de Super Mario Bros é o que mais tem Mega Man Pô, legal, hein Metroid Aqui, ó Metroid, ó Tem um monte de hack de Metroid Muita coisa pra explorar nessa pasta de Nintendinho Pelo amor de Deus Neo Geo Pocket São os joguinhos em preto e branco, né Do portátil da Neo Geo E Neo Geo Pocket Color Que aí são os jogos já em cores E tem alguns jogos bem bacanas aqui, hein Philips Video Pack Bem precário Do início, talvez seja Da primeira geração de videogames aí Segunda, talvez É, eu acho que é segunda, né Diz ali 81 Open Board Joguinhos Open Board Feito por fãs Não tem muitos, né Na imagem do Emuelec Do Galisteu Cobalto tem bem mais jogos de Open Board Aqui tem alguns só Mas dá pra se divertir já, né Tem os Tartaruga Ninja aí PC Engine PC Engine é o TurboGrafx, né Mesma coisa Aliás, tem lista de top 20 do TurboGrafx aqui no canal Confere aí Um monte de jogo bom tem o TurboGrafx Ports Imagino que sejam os ports do RetroArc, né Aqueles ports que a gente já tá acostumado a ver Tem o OutRun Quake Rick Dangerous Puta, tem até o Cidio, cara Cidio foi feito pelo John Romero Em 2019 Cara, foi lançado agora É um... São fases extras, né É uma campanha extra pro Doom Feita pelo John Romero O cara que criou o Doom, né Da id Software Pô, legal pra caramba Vou abrir aqui Ah, não tem... Puts, essa aqui é a versão Shareware Então não dá pra acessar o Cidio PSP Será que roda bem? Provavelmente não, né Ó, tem o God of War ali na imagem Mas não tem o God of War aqui dentro Até porque o God of War não deve rodar bem, pessoal O pessoal vive perguntando sobre o God of War Cara, o God of War não vai rodar nesses aparelhos que são um pouquinho mais fraquinhos Vai rodar em PC bem, né Mas realmente em TV Box Imagino que o Raspberry Pi 4 também não deve rodar muito bem, não Rodando no PPSSPP Então não é... É um emulador próprio do PSP que roda muito bem, né Playstation Playstation, um monte de jogo de Playstation Eu imagino que deve ser jogos ripados Porque ocupam menos espaço, né O pessoal tem uma cacetada de jogo Então eu imagino que alguns deles devem ser ripados, sim Dublado em PTBR, olha aí, ó Versão brasileira Herbert Richards aí, Resident Evil Então tem jogos dublados em português Bacana demais Muito bom E não é ripado não, porque tem os vídeos ScamVM Vamos ver então os joguinhos que tem aqui Já começou batendo forte no peito aqui com Full Throttle, hein Só os jogos da LucasArts Os clássicos da LucasArts, cara Deixa eu abrir um Full Throttle aqui Porque eu não consigo Se eu vejo Full Throttle eu tenho que abrir Em português ainda Em versão que eu jogava lá na década de 90 Ó, cursorzinho na tela, né Com o direcional do controle Soquinho na porta pra gente sair Que jogo bom, cara Show Aí ó, a Sega 32X também Deve ter todos os jogos do Sega 32X Já fiz uma série de lives e vídeo top 5 de jogos do 32X Tem alguns joguinhos bons, viu Dá pra aproveitar Sega CD que eu também gosto bastante Uh, tem um monte de jogo do Sega CD, hein Eu adoro o Sega CD Tem um monte de porcaria, mas tem muito jogo bom também O SG-1000 Um monte de jogo do SG-1000 E voltamos para o Super Nintendo Sensacional essa imagem Eu tô curioso demais pra ver de 256GB Certamente vou fazer o download E tentar arranjar um cartãozinho de 256GB Pra poder mostrar pra vocês Porque tá muito legal isso aqui Ó, pra mim os destaques Solarus que não tem Eu nunca tinha visto É uma coisa nova O Tic 80 também, né Uma coisa nova que eu nunca tinha visto Tem o Nintendo 64DD, né O disc Que infelizmente não funcionou o jogo Não testei todos Mas é, acho que é meio complicado de rodar isso aí Jogos de Dreamcast rodando bem também Tem o Jaguar que roda muito mal Mas é um negócio que a gente não vê Jogos de PSP Playstation com jogo dublado ScamVM pra mim chamou muito a atenção Porque tem os clássicos da LucasArts aí É uma imagem bem bacana Muda pouco, né A maioria dos games a gente vê que é muito parecido Com os packs que a gente tá acostumado a ver No Emuelec, né Eu imagino que os packs de jogos São os mesmos packs que o Galisteu usa no Emuelec Então tudo mais ou menos bate Mas tem essas diferençazinhas, né Tem algumas coisas diferentes que são interessantes Espero que vocês tenham gostado desse reviewzão aí Mostrando a imagem do Galisteu Se gostou, então deixa aquele likezinho esperto Pra ajudar o canal E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E a gente se vê no próximo vídeo 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 E aí E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí Obrigado.